Oi! Seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa. Nesse vídeo você vai conhecer todas as formas possíveis de combinar as estampas divertidas, né? Como também vai conhecer as estampas que estão mais em evidência no momento. Então, cole em mim. Mas, amorzão, se inscreve no canal, amor! O treino do momento, né? As estampas em desenhos animados, tanto em saias, cansadas, como em camisetas, camisas, né? Coletões, calças, shorts, tudo. Se está estampado, com esses desenhos animados, fica muito divertido e ganha muita personalidade também, né? Esse estilo de estampa é mais para quem tem o estilo rock, né? Clube, o estilo quink, né? Viciados em tecnologias, né? Ou estilo swig, né? Ou criativo mesmo. Ou para quem faz um estilo moderno, né? A estampa dos Simpsons é a que está mais em evidência, né? No momento. A estampa apareceu na coleção, né? De outono e inverno em torno e doze. Mas ressurge, né? Nessa temporada com força total, né? Essa estampa é do tipo ame ou odeio, tá? Porque para algumas pessoas ela pode ser copia demais. E para outras, representa um dos desenhos mais legais, né? De todos os termos. Então, ela tem essa conotação. Mas a questão, né? Da estampa é justamente divertir, né? E a composição do truque. Mesmo no fogo escuro, ela dá um ar mais descontraído e engraçado. Também tem a estampa, né? Tem a camiseta do Batman, né? Também com o pessoal do peço. O fogo. Você pode usar com jaquetas, couro, brindas, camisa, jeans, enfim. Mas se quiser, conta com o estilo formal, né? É só combinar, né? Com a saia e sair. E salto alto e fica lindo. Camiseta com estampa Simpson, né? Fica perfeito. Tem vários modelos. Tem a camisa jeans fechada com estampa Simpson também. Tem camisa jeans aberta, né? Com estampa Simpson. Sweater, né? Com estampa Simpson. Por que não? Short jeans com estampa Simpson. Vestidos com estampa Simpson. Já as saias lançadas com desenhos animais estão causando, né? Sucesso. São uma ótima opção e sempre, né? Aparecem com alguma inovação, né? Na moda, né? A saia da vez, né? Com muitas pinças, todas soltinhas e tecido levinho, né? Em poliéster. Vale todo tipo, né? De desenhos, dos mais criativos e até desenhos, né? De artistas anônimos. Pode ser que sua primeira impressão, né? Seja de que é uma peça difícil de usar, por ser bem chamativa, né? E não combinar com muitas coisas, né? Mas tem muitas formas, né? De usar essa saia e fica muito moderno, né? Veja esse modelo. Pretinho básico, né? Blusa preta, cinto preto, bolsa preta e sandália, né? Salto preto. Não tem como errar, na verdade. Nunca esse visual, né? Ficou tão bem, né? Tão camuroso, né? Você também pode, né? Apostar na clássica, na jaqueta, né? De couro, em uma bolsa, com um tom que exista, né? Na saia. Branco, né? Aposte no branco, assim como o preto. O branco também combina perfeitamente, né? Com qualquer uma dessas saias. Fica lindo, né? Não é porque a saia já é chamativa que você vai precisar ignorar os acessórios, tá? Então, um belo brinco, né? Vai deixar o visual ainda mais, né? Incrível. Gente, é só usar a criatividade e provar. Então, fica a dica. Eu vou ficar aqui por aqui. Se você gostou do vídeo, ó. Dá aquele joinha. Amor, você não é inscrito? Se inscreve, não é amor. Já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri